Momentos de pânico no Rio dos Monstros Galera, eu peguei um negócio aqui E eu duvido quem acredite Olha isso Uma raia, moleque Bonitinha, né? Tem ferrão, será? Meu Deus do céu Como pode um negócio desse? Vai, escapa aí, vai filho Não quero meter a mão em você não Aí Tá louco, velho Um jeito bom de começar a pescaria Não, mas esse maluco aqui Ele não pesca e mata o bicho não, cara Ele pesca, pesa, mostra e volta pro rio, pô É pesca esportiva Uma abertura aqui, não costumo falar não, mas Bom dia, rapaziada Eu estou aqui no Rio Madeira E vamos tentar fazer uma pescaria de peixe de couro Olha os mulinetão aí Olha o tamanho da criança Tem tapete de couro Tem umas tuvirinhas ali dentro O Fábio Baca, ele tem um dedão do pé Meio que Neandertal, né mano? Olha o dedão do pé dele, mano O bagulho é uma batata de dedo do pé, mano Olha a criança Olha É uma potoca de batata dentro do pé dele Mó dedão, filho Deixa eu tentar peixe de couro Tem umas tuvirinhas ali dentro Aqui atrás eu peguei umas umas branquinhas Com um pescador Aí na beira do rio Eu vou ver vídeos variados Não vou ver só uma coisa não Vou ver pesca, mas vou ver outras coisas também Me mandem vídeos aí no Twitter, cara Pra reagir Se for aprovado pelo chat a gente vê Mandou a sugestão Se não eu faço aprovação com vocês Que isso, cara? Vamo lá Vamo começar a pegar peixe Deixa eu ligar a câmera de novo O chat vai aprovar se a gente vai ver ou não Essa aqui vai ser a isca Meia branquinha E eu vou jogar a beixa lá pra dentro Nesse pedral aqui Vamos ver o que que vai dar Meia branquinha Essa aqui com uma tuvirinha E jogar mais Aqui no cantinho Vamo ver se é fundo também Pô, mano, pescar é um bagulho que não me pega, sabia? Você vem pro lado de cá Não é perigo Pescar esses rios aí Tá aí A máquina As varas E Agora eu vou pegar essa outra que tá aqui E vou ficar pinchando Até Cadê os momentos de pânico? Cadê o pânico? Descalço, tá? Pô, mas o pé dele deve ser calibrado já, tá ligado? Aquele pé que, mano, nem sente mais dor Cheio de farpa É calibradão já, ó Vai pisando e foda-se, ó Muita pedra Muita pedra Saiu, saiu, saiu Eu quero que me apresente aquele peixe legal Aquele peixão Eu quero ver um peixão Ué 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 Porra Ah, mas esse peixe aí é um peixe comum, né? Isso aí é um Jordan Henderson dos peixes Mó bigodão, filho, ó Caralho, mó bigodão Que barba chata gigante, velho Mó bigodeira, filho Aí Olha que coisa mais linda Ó, é grande, porra Eu quero um megalodão, porra, eu queria ver uma pesca de peixe de tubarão baleia, tá ligado? Uma pesca de um tubarão tigre Uma baleia orca É isso que eu quero ver, tô procurando esse tipo de vídeo Caralho Mano, o que me pega é que ele tá no meio do nada, tá ligado? Tá o Fábio Baca Num deserto de natureza Ele contra os animais Nossa senhora, pegou a grande Pegou a grande Já passou pra cá Nossa senhora Peguei um trem grande aqui Peguei um trem grande Peguei um trem grande Muito grande aqui Ó O Aprendiz são várias pessoas querendo trabalhar com os justus Tá roncando Rolam várias provas virtuais Pega a cara Peguei o percão 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 A gente pode ver o Aprendiz se vocês quiserem Algum episódio pra ver se é legal Pô, ele pegou um zebrado, mano Ó Bonito, hein? Bonito peixe, velho Tá na mão Deixa eu arrancar essa galera Tá na mão Gigante Gigante Vem me curar, por favor Aquele round de seis da vida real é bom? Eu vi esse aí, pô Do MrBeast Pô, o MrBeast postou um vídeo hoje Ou esses dias Que simplesmente ele presenteou a mulher dele Com 100 mil rosas Cara, se eu dou 100 mil rosas pra Elaine Ela termina comigo e me arrebenta ainda Me arrebenta e termina comigo Fala assim, pô, tá gastando dinheiro com merda, filha da puta Enfia no cu e sem Pô O novo vídeo dele se trancou por 50 horas na solitária Deve ser maravilhoso esse vídeo, né? Cheio de conteúdo Ele trancado numa solitária que não tem nada Tem uma privada e ele Porra, deve ser pica Maravilhoso Qual é o nome desse vídeo aqui? Esse vídeo aqui é Pânico no rio com os monstros Até agora eu não achei o pânico nem os monstros Mas o Fabi Baca tá aí Porra, vai longe essa varinha, hein, mano? Porra, vai longe essa varinha, hein, mano? Pega um Meu Deus do céu É um jacaré Mentira! Meu Deus do céu, olha o tamanho de jacaré que eu peguei Isso! Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai daí, doidão Sai daí, caralho Sai daí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bacão, saia daí agora Você tá louco Primeiro eu achei que era um peixe Você tá louco, meu irmão? Você tá maluco? Cês viram isso? Cês viram isso? Cês viram isso? Meu Deus do céu O cara tá fazendo um vídeo, mano Na porra de um caiaque Se der um tapinha, vira Cara O tamanho desse jacaré Cê tá doido, velho Cê tá maluco Não tava vendo ele Eu joguei Bateu Eu achei que era um peixe Aí subiu assim, né Boiou Eu achei que era um pedaço de pau Que eu tinha levantado E ele vai procurar o jacaré agora Parece um pouco a cabeça de um jacaré, né Aí começou a andar, velho Eu falei, isso não veio pro meu lado não Que que é isso? Que que é isso, gente? Ele tá muito louco Ele segue ali, ó Replay, replay, replay Replay, ó Replay Rapaz Eu achei que eu tinha pego um Meu Deus do céu É um jacaré Meu Deus do céu Olha o tamanho do jacaré Eu ia entrar em choque, velho Meu Deus do céu, gente Olha o tamanho disso Olha o tamanho do jacaré, filho Que absurdo, velho Esse rio Mais um pouco eu tinha passado por cima dele Mais um pocão, né Mais um pouco eu tinha passado por cima dele Ah, mas, cara, eu sinto que ele tem muita confiança nesse pé que ele tem aí, velho Você vê um jacaré Você vê um jacaré Você vê um jacaré Você vê um jacaré E dá uma suada ao jacaré Se eu fico ainda Pega esse dedo aí e dá uma picuda, mano Tudo certo Olha o que que ele fez Tinha Se o jacaré não arrebenta essa isca também, aí eu com certeza que tá certo, né Rebentou tudo Rebentou a linha Eu acho que passou na boca dele Levou a minha Jack Minha Jack 100 O que é Jack 100? Levou embora E olha Aqui, ó Não parece que tinha nada aqui, ó Ali naquele Pedralzinho Eu sozinho Parece não, né Mas ele tá sozinho no meio do nada mesmo, ó Não tem cinegrafista É ele com GoPro, pô Meu Deus Tipo assim, ele sai de manhã da casa dele e fala assim Mano, eu vou pro meio do nada Sai daí, filho da puta Porra Vamos embora daqui que ele mora aqui Ele mora aqui É louco, véi É o maior que eu já vi na vida Meu Deus do céu, cara Tô lembrando daquela live que a gente ficou vendo o Tarzão, mano Muito foda também O maluco que cultiva leão em casa, com bicho de estimação Devolve minha isca Mano Mano É simplesmente ele vai pra um lugar que não tem ninguém e se der merda, ele deu merda Assim, se der merda, deu merda Tchau Tchau